Olá, começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Em uma semana o Enem já registra quase 3 milhões e 800 mil inscritos. O sistema foi aberto na segunda passada e segue até a próxima sexta-feira, dia 18 de maio. O valor da taxa de inscrição é de R$ 82 e os alunos que desejam a isenção devem fazer o cadastro normalmente e ver se estão ou não aptos ao benefício. Este ano, os alunos que estão concluindo o ensino médio e que estudam em escola da rede pública estão isentos. A prova será realizada em dois domingos, nos dias 4 e 11 de novembro, assim como ocorreu no ano passado. E o Enem vem mutando para incluir mais e melhor os alunos que têm algum tipo de deficiência. Os estudantes surdos, por exemplo, têm a opção de fazer a videoprova, traduzida em língua brasileira de sinais. Fernanda nasceu surda. Com o apoio da escola, aprendeu a língua brasileira de sinais e passou por todas as séries do ensino fundamental e médio. Hoje, no terceiro ano, está pronta para fazer o Enem. Ela quer ser ou pedagoga ou jornalista. Sim, eu estou me preparando. Aqui na escola, bilingue, nós estamos sendo muito ajudados, principalmente na questão da língua portuguesa como segunda língua. E eu sinto que isso está me preparando, está me ajudando e fortalecendo para o Enem. Porque isso é para o surdo mesmo. Nós sabemos que nós temos alguns desafios educacionais. E a prova adaptada em Libras é um suporte muito precioso. Há 15 anos, a professora Tatiana escolheu dar aulas de Biologia e Física para alunos surdos. Diferentemente dos alunos que ouvem, o aluno surdo, quando chega para nós, ele ainda está em processo de aquisição da língua portuguesa. Então, a gente tem que ter esse carinho, esse olhar diferenciado, para estar dando suporte para esse aluno também, nesse processo de aquisição de língua. São alunos que, quando trabalhados, desenvolvidos e olhados atentamente, com esse olhar mesmo pedagógico, observando as suas diferenças, desempenham o seu papel maravilhosamente dentro da sociedade. Pela segunda vez na história do Enem, os alunos surdos terão a opção de fazer a videoprova traduzida em língua brasileira de sinais, Libras. Na videoprova, as questões e opções de resposta são apresentadas em Libras. O participante recebe um notebook para assistir às questões, que são as mesmas e na mesma ordem da prova regular. Já as respostas devem ser marcadas na folha de redação e no cartão resposta, assim como é feito na prova aplicada aos demais alunos. Além da videoprova, os alunos surdos também poderão contar com intérpretes de Libras na sala de prova. Em 2017, 1.635 alunos fizeram a videoprova e 1.357 optaram por receber auxílio do tradutor-intérprete de Libras. O candidato que necessitar de auxílio deve indicar na inscrição, que está aberta até o dia 18 de maio. Além de surdos, também podem solicitar atendimento especial pessoas cegas ou com baixa visão, deficiência física ou intelectual, dislexia, déficit de atenção e autismo. As pessoas que têm, por exemplo, deficiência visual, têm uma prova adaptada especialmente para eles. Para os alunos que são surdos, ter a videoprova, por exemplo, auxilia que ele possa realmente enxergar, ver, ler, interpretar a prova da forma mais adequada. Ou seja, trazendo justiça a essas pessoas, trazendo a possibilidade de efetivamente participarem. Maristela é diretora da Escola Bilingue Libras e Português Escrito de Itaguatinga, cidade a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Aqui, estudam 140 surdos. Pelo menos 14 vão fazer o Enem este ano. Ela comemora as possibilidades oferecidas ao aluno surdo no Enem. São iniciativas muito importantes, resultado de muitas lutas de toda a comunidade surda, juntamente com todos os professores do Distrito Federal. Porque nós acreditamos que à medida que ele tem acessibilidade, provas na sua própria língua, o desempenho, o resultado dele vai ser melhor. Então, é mais garantia de que ele vai chegar, sim, às universidades e ter mais condições de vida, vida digna para esses estudantes. E vale lembrar que a inscrição de todos os candidatos do Enem deve ser feita na página do participante na internet até 18 de maio. Para os alunos que utilizam Libras, as instruções podem ser acessadas também na Língua Brasileira de Sinais. Basta acessar o canal do Inep no YouTube. Com a proximidade da seca, aumentam os riscos de incêndios florestais. Na reportagem de Raíssa Lopes, saiba o que fazer para evitar as queimadas. O inverno se aproxima. Em parte do país, a estação é sinônimo de tempo seco. E na seca, o risco de incêndios florestais aumenta. Com a falta de chuva, a gente tem uma diminuição da umidade relativa do ar. A gente tem um aumento da seca na vegetação. A vegetação fica mais seca. E isso favorece a ocorrência de incêndios florestais. Então, um fogo que alguém coloque, mal colocado, ou uma fogueira que alguém faz inapropriadamente, que não apaga essa fogueira, isso pode causar muito facilmente um incêndio florestal. Aqui em Brasília, as chuvas pararam há pouco tempo e a vegetação ainda está verde. Mas logo, a paisagem vai mudar. E a população deve dobrar os cuidados para não causar queimadas. A maior parte dos incêndios ambientais é causada pela ação humana. O fogo que tomou conta do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros em outubro de 2017 e destruiu 28% da reserva ambiental, por exemplo, foi provocado pelo homem. No Brasil, 99% dos incêndios florestais são de causas antrópicas, não são de causas naturais. E o que a gente chama de um incêndio por causa natural é o incêndio por raio. Então, lá na Chapada não foi por raio, foi origem antrópica. Foi o homem que causou aquele incêndio e ele foi, devido às condições de seca, de baixa umidade relativa do ar, de baixa umidade na vegetação, ele foi um fogo bastante severo que demandou a união de várias instituições trabalhando juntas para conseguir debelar aquele fogo. A melhor maneira de evitar um incêndio é não usar o fogo. Mas se a queimada for necessária para a colheita, por exemplo, é bom ficar de olho na legislação do Estado em que mora. Causar incêndio é crime e pode gerar multas e até prisão. E se você avistar alguma queimada, pode ligar para os bombeiros no telefone 193. Principalmente ocorrem quando as pessoas colocam fogo em túlio, em podas de árvore, ou vão realizar limpeza em chácaras, em fazendas. Então a gente orienta que não sejam realizadas essas atividades, que as pessoas tomem cuidado ao pensar em colocar fogo em qualquer tipo de lugar. E se tiver que fazer, que acione a Secretaria do Meio Ambiente, que acione o Corpo de Bombeiros para que a gente possa orientar, para que seja feita da forma mais segura possível e para que a gente não provoque riscos ao meio ambiente. O mercado financeiro voltou a reduzir a estimativa de inflação deste ano, que agora está em 13,45%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. A projeção da taxa básica de juros, a Selic, continua em 6,25%. O mercado fez um ajuste na expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,51%. E amanhã começa a terceira reunião do ano do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM. Na quarta-feira deve ser anunciada a tendência da taxa básica de juros, a Selic. Com a inflação baixa, o mercado financeiro espera mais um corte na taxa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho